Quando eu vim, me amarrei No teu sorriso, sonhei Eu sonhava que o sol, namorava o luar E as nuvens do céu, beijava o azul do mar Meu amor, meu prazer Minha paixão é você Deus a vida do amor, toma conta de mim O destino que eu sou, pra nunca mais ter o fim Te amo e não tem jeito, você me assina Te amo, meu amor, menina Te amo e não tem jeito, você me alucina Te amar é bom demais E me dá Carmei no corpo bronzeado Ganhei no peito assanhado Fiquei todinho arrepiado Parei surpresa e acanhado Cansei de rostinho colado Olhei no arrepiado Gostei, perfume importado Amei, já sou teu namorado Amei Vai meu padrinho, tira onda aí Quando eu vim, me amarrei No teu sorriso, sonhei Eu sonhava que o sol, namorava o luar E as nuvens do céu, beijava o azul do mar Meu amor, meu prazer Minha paixão é você Deus a vida do amor, toma conta de mim O destino traçou, pra nunca mais ter o fim Se eu não tem jeito, você me alucina Te amo e não tem jeito, você me alucina Eu quero ouvir de novo, pai Se eu não tem jeito, você me alucina Se eu não tem jeito, você me alucina Vamos nós, gente, me alucina Carmei! Fofo bronzeado Ganhei um beijo assanhado Fiquei todinho arrepiado Parei, surpresa e assanhado Tancei de roxinho colado Olhei um rumo arremitado Gostei, cantor me importado Amei, já sou seu namorado Cantei, 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 cantei Fofo bronzeado Ganhei um beijo assanhado Fiquei todinho arrepiado Parei, surpresa e assanhado Tancei de roxinho colado Olhei um rumo arremitado Gostei, cantor me importado Amei, já sou seu namorado Amei Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito em vão Olha lá meu irmão Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Sempre vivo na memória Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo que acontece com razão A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão 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 Que maior valor não há É feito em vão Muita calma nessa hora Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com o seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar Vi no seu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Fazer a minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave para abrir meu coração Tirar de dentro o peito a solidão Já tentei não dá pra esconder O amor que sinto por você É a luz deseja de infante sedução A 10 como a fura de um vulcão A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Mas graças do meu coração Sem querer eu te prendi Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Me encantei com o seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar E no seu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Passei a minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave para abrir meu coração Tirar de dentro o peito a solidão Já tentei não dá pra esconder O amor que sinto por você É a luz deseja, encanto e sedução A 10 como a altura de um vulcão A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi, a paixão me pegou Tentei escapar, não consegui, atrás do meu coração Sem querer eu te prendi Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar Vou te chamar, não deixe o samba morrer Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba morrer